Procurando um carro para comprar? Dá um Vroom! Vroom.com.br Não tem nada mais desagradável do que ouvir comentários depreciativos na hora que você está vendendo seu carro usado, né? Tudo é motivo para o comprador desvalorizar seu carango. Mas alguns cuidados podem ajudar a evitar a desvalorização do patrimônio e consequente prejuízo no bolso. E aí, Christian, tudo bom? Beleza, tranquilo. Estou querendo vender meu carro e tem jeito de você fazer uma avaliação para mim? Para eu saber quanto ele está valendo? Tem sim, vamos dar uma olhada. O seu carro tem uns amassados, alguns arranhados, sua pintura está um pouco desgastada, tem rodas arranhadas. São detalhes que na hora cai o preço do carro, desvaloriza um pouco, mas a aparência também não é tudo. O carro limpo ajuda muito na hora a dar. É verdade. Beleza é fundamental nessa situação. E limpeza também. Por isso, a providência básica antes de vender o seu poçante é mandar dar uma geral, retirando toda a sujeira. Se possível, até do motor, tomando os devidos cuidados para não causar danos e complicar ainda mais a situação. Mas e os pequenos arranhões e amassados? Vale mesmo a pena investir nos reparos para melhorar o visual do carro? Geralmente, nesses casos, não compensa fazer reparos com repintura das peças, pois, dependendo da cor, pode dar diferença na tonalidade da tinta. E isso vai gerar desconfiança por parte do futuro comprador, que pode pensar que o estrago reparado era maior do que foi dito. Sem falar que é muito caro. A solução mais em conta é o martelinho de ouro para remover os pequenos amassados e a micropintura para eliminar os arranhões. Uma cera, polimento nos carros, às vezes com a pintura queimada, com pequenos arranhões, resolve o problema da pintura para poder ficar um carro, não só com aparência, mas realmente um carro em estado de novo, de novo. E ainda pensando no visual da máquina, lembre-se de que calotas e rodas arranhadas podem ser interpretadas como sinal de desleixo. Portanto, não custa quase nada trocar as calotas danificadas ou dar um polimento nas rodas riscadas. É importante também manter o carro com as peças originais. Ou seja, rodas com aros maiores, faróis com lâmpadas fora do padrão recomendado e equipamentos de customização devem ser retirados e substituídos pelos originais. Retire adesivos e plotagens. Nem todo mundo gosta. No interior do carro, também existem alguns sinais que podem indicar falta de zelo ou uso excessivo. O volante e o pomo do canto desgastados, por exemplo, podem ser reparados. Para melhorar a aparência do volante, o revestimento de couro pode ser a solução. O pomo da alavanca de marchas é barato e fácil de ser substituído, assim como as borrachas que encobrem os pedais. Se os bancos e carpetes estão sujos ou encardidos, vale investir na limpeza, para melhorar o visual e até mesmo o cheiro no interior do carro. São ações que certamente vão valorizar o automóvel na hora da venda. Se os pneus não estiverem bons, talvez não valha a pena investir na troca. Mas não deixe o estepe muito ruim. Opte por deixá-lo com um pneu meia-vida. E não se esqueça que manual, chave reserva e comprovantes de manutenção são itens importantes para um comprador exigente.